Belezinha, acompanha o nosso canal, belezinha, ó, estou aparecendo aqui para fazer uma introdução, falar do que vocês vão assistir agora nesse vídeo, tá, a casa do japonês, por que a casa do japonês, já vou dizer por que a casa do japonês, por que a casa do japonês, porque nós, eu, com o meu parceiro Jarez, né, exploramos esse lugar e encontramos vários indícios, que você vai ver aí no vídeo, por que que nós estamos dando o título de casa do japonês, você vai ver, eu não vou falar não, assista o vídeo até o final, você vai ver por que que é a casa do japonês, tá bom, assista, e assiste o vídeo anterior, por que a sequência são duas casas, tá, as duas casas que nós encontramos estão praticamente no mesmo terreno, Então, é uma casa anterior, que aconteceu algumas coisas lá, né, comigo, com o Jarez, o Jarez levou uma, não vou falar o que que ele levou na cabeça, você tem que ir lá no outro vídeo, tá, que é a sequência desse, que a gente entende, ó, o spoiler que eu vou dar é o seguinte, que a casa que nós filmamos anterior, é, tem a ver com essa casa que você vai ver agora, essa casa com tudo dentro, tá bom, que é a casa do japonês, a casa do japonês, casa com tudo dentro, Mas, você tem que ver o outro vídeo também, que um faz parte do outro, e outra coisa, belezinha, ó, nós temos o Seja Membro, então, nós temos o Seja Membro agora no nosso canal, pra você, você quer ser membro, você quer ajudar as nossas explorações, pra nós irmos mais longe, pra nós irmos lá pra Europa gravar, gravar em Portugal, gravar, ajuda, seja membro, a partir de R$4,99 por mês, aí, R$5,00, chega a R$5,00, tá bom, você vai lá, ativa, paga por mês, cansar também do, 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 nossas explorações, cancela também, sem problema, mas ajuda aí, nos ajude a, a melhorar, a melhorar equipamento, melhorar, é, cenário, o nosso cenário é externo, mas melhorar outras coisas, é, vai lá, seja membro, é, vou deixar o link na descrição, se quiser nos ajudar, tá, seja membro, ou com valeu demais, reais, você vai tá nos ajudando, patrocinando, e curtindo, nos empolgando, empolgando, nos incentivando, mais ainda na exploração, ok, então, seja membro, vai ficar na descrição aí, nos ajude aí, uns R$5,00 por mês, você vai ser um patrocinador do nosso canal, e vai ter conteúdo exclusivo pra você, tá, explorações que ninguém mais vai ver, mas vai pra você, você vai ver, tá certo, belezinha, então, vai lá, a casa japonês, vai lá, fica na descrição também, o link do Juarez, que ele também, explorou lá, e, no vídeo, você vai ter, vai ter muito mais informações, sobre isso, que a gente encontrou lá, é a casa, a casa mais, completa, que nós já encontramos abandonados até hoje, tá bom, duvida? Então, fica até o final, assiste, depois vai lá, também assiste, o outro vídeo, ou outra casa, mas se quiser, vai no primeiro vídeo, primeiro, o primeiro vídeo, primeiro, a redundância, vai lá, vai lá, depois você vem desse aqui, ou vem aqui, depois você vai lá, ah, você entendeu, tá, então, bora explorar, belezinha, bora pro vídeo, pra ver, depois vem aqui, depois, deixa tudo só, mas, 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 mas sim, mas, 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 mas assim, mas, uh, mas, é p seraitack live, sabe, snapshot, mas, 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 você vai ter,ado o outro vídeo, no primeiroč, aquele vídeo, kamu, sionga textures, 한다 constantemente, é tapezinha do outro vídeo ou outra casa, mas, mas, serapido easyzinho, mas, 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 mas. tesezinha, mas, mas... e aí, teseinha, mas, 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 mas pra todos... é de, gente, diêm o outro vídeo, vamos lá, mas, 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 mas tinhaП�, mas, mas, mas... Se inscreva no canal. Tem gente ou não? Tem duas? Ah, tá abandonado Tá alterado, caindo Tocando, cara, que lindo Nossa, que adeus Nossa, mano Putz, olha isso Nossa, galera De gás Pensa Uma cava linda Jareice Não tem ninguém Censa Censa Nossa Quanto livro Quanto livro, Jareice As coisas aqui Postila Não vou pôr o meu, mas Aqui, ó Sim, japonês Shin On Kisu 2008 Postila de criança De alfabetização Ó De escola Olha, esse cara Boa Melhor que aquela outra Que quase caímos lá É Tem um macaco Olha isso Tem um macaco Eu não vi um macaco Qual macaco que você está falando? Aquele macaco Olha esse macaco aqui Esse macaco aqui? Olha esse macaco ali Que carro da hora, Jareice Que coisa aqui? Caramba, o que que tem? Tem um Hidre Móbulas Estavam em reforma também É Olha o marimbo Cheio de livros, né? Tem livro Postila Tem um bagulho japonês Eu vi ali, ó Tem um bagulho japonês? É Ah, é É, ó Livro de trabalho De tarefa, ó É, acho que o pessoal Estava aprendendo o japonês Pra cá Esse lado tem um japonês É, mesmo Olha esse aqui, ó Já viu esse aqui? De pôr óleo, né? Ah, é Nossa, é antigo esse aqui, cara É antigo, né, cara? Nossa Ui, Jareice Que da hora essa casa aqui, cara O que que é isso aqui? Caramba Ui, casa bonita Tem aqui, ó Tambor, né? Tambor, tá Tem só outra, né? Ó Olha o lagarto Ah, tá muito amaldonado isso aqui, hein? A gente vai rompendo A pedra de pedra É Ela não tem mona ainda, viu? A pedra de pedra Putz Ó Putz, o Jareice é fogo, cara Acha o lugar, cara O maior lugar Fé da mãe Fé da mãe Pronto, se a gente vai conseguir Entrar na casa, né? Não dá pra entrar, não Ó Lava a água aqui, ó É Só uma onça daí Olha que bonita, cara Olha Olha que bonita essa casa, Jareice Tá com móveis, cara Tá brincando Olha aí Nossa Juarez Ah, não Juarez, tá brincando Ah, não Juarez, tá brincando Nossa, galera Casa com tudo dentro Do Juarez Tá com móveis Belezinha, ó Antes de entrar Só abre um pouco mais a porta, hein, Juarez Ó Ó Olha a casa que a gente acabou de encontrar Putz Vamos entrar Tem que entrar, né, Juarez? Olha Olha que mesa bonita Vou pegar a lanterna Pega a lanterna Olha o filozão de mofo Acender aqui, ó Não tem luz, não Ah, duas mesas, Jareice Tem alguém? Putz Jareice Vai aqui embaixo Toca aí de novo Ah É nóis Antes de a gente entrar na casa Ó Dá um panorama aqui, ó Olha lá Olha o que a gente acabou de encontrar Ó Vou abaixar aqui o Juarez Tem coisa que você tem 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 Caralho O que é isso aí? Ah, tá Opa O que é isso aí? O que é isso aí? Que lindo, cara Que lindo, cara Olha aqui O grelhinho A grelhinha Se tem grelha Tem churrasqueira Putz Olha o cugar aqui, Juarez Aqui, ó Olha o cugar Olha o cugar Nossa Que desgrila Que da hora O que é aquilo ali? Cocô de morcego? Ah Você tá brincando De mim o que é cocô de morcego Aquilo ali? É Se ferrar Tem morcego aqui na casa Você vai na frente Vai ter que abrir Putz grila, mano Os talheres Jarez Essa você valeu Olha aqui Putz Jarez Que da hora Olha aqui Nossa, tem copinho Olha aqui Nossa, galera Ó Pobre de festa ainda É Aconteceu Não dá pra entender Ó, tem bastante Ó, um leque Pega o leque ali É tipo um leque mesmo Tem um leque aqui, ó É, um leque, leque, leque Ah, esse leque Pera aí Ó, um leque Filmeu Filmeu Ah Achei moleque Moleque Achei moleque Moleque, moleque Olha aqui Olha aqui Nossa, bastante prato, cara Nossa, bastante prato, hein Olha, eu vou devolver onde tava ali Olha, olha isso Tá pra aqui Tá pra aqui, né? Tá aqui, ó Lembra que a gente não pega nada, né? Não Olha, japonês, você viu ali? Bagulho em japonês Deixa eu pegar, deixa eu mostrar o prato O que você achou Ó Olha aqui Olha a xicrinha, mano Olha isso, já era isso Dá uma hora, hein, cara Putz, cara Putz, eu dou uma chave, já era isso Olha, eu vou pegar um leque de novo Olha os fósforos ali, ó Ficou fósforos pra trás Será que tem palito? Ó Tem palito Ó, eu vou pegar de novo o leque Pera aí Pra mostrar pro pessoal como é Ó, como é, né? Algum japonês morava aqui, ó Olha lá, ver aí Olha lá Os pratos Ou chinês Eu não sei Quem for japonês ou chinês aí, ó Traduz pra mim, que eu não sei Põe nos comentários aí, né? É Ó, é chinês ou japonês Não Galochinha de criança Tá com a mão no peito da alanda, ó Os palheres Galochinha de criança Cara Tirene pra lá, Joreis Ó, que isso? Trem? Trem Tem morcego aqui? Morcego, você tá aí? Putz, que cadeira sinistra ali, Joreis No meio aqui, ó Por que essa cadeira tá no meio ali? Não é? Você não tem uma parola? Carvãozinho, ó Você não queria? Aqui, ó Carvãozinho Sabe as ápias, ó Sinistro, hein? Olha isso, galera Sinistro, Joreis Olha que lindo, Joreis Que da hora Esse Esse, ó Fazer barulhinho Ó Que? Hã? Hã? Não, 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 não Você marcou uma bateria Gostou? Não, não, não Então o relógio aí parou Putz, Joreis Essa Você tinha razão aí, Joreis Ah, tá chorando, né? Hum Tem que ir junto pra lá Olha o nosso reflexo, ó A nós lá Tá sacanagem comigo Olha essa cadeira Cabulosa aqui, ó E ele cagou aqui também Você quer cocô de morcego? Olha o sofá Morcego Fica aí Não, não é morcego Isso aqui, Joreis É alguma ave É ninho Pela janela Tem roupa, será? Olha pro teto A gente tem morcego O chão Aquele ali é casa de vespa? É É ou não? Não, não é não Nossa, essas roupas aqui Cochão, cara Nossa, essas roupas, Joreis Putz, grila, Joreis Ó Bermuda, olha lá Nossa, mano Um brau Tem sapato Colchãozinho aqui Nossa Não acredito, Joreis Quem será que morou aqui? Ah, tem um canudo aí, ó Aquele canudo é de diploma, Joreis É, esse azulzinho ali, ó Será que tem o diploma dentro? Será que tem? Não tem como pegar, né? Tem É de algum curso Não tem o ano, ó Queridos formandos Colégio de alcance Adolescente Não tem o nome Devolver Ah, tem sim, ó Um monte de carmelo Tem dois colchão Dois? É Dois Dois colchãozinho Aham Devolver aqui, ó A galeta Tá escuro Deixa eu pôr na mão Um gato de transpirose, né? É A roupa Ela subiu aqui, cara Ela também subiu aqui Será? Não Não? Não? Não Não Falante Nossa a roupa arrumadinha o senhor largou né foi embora e dá para entender o que é isso aqui é mosquiteiro né tem paz e dente aqui ainda toalhinha uma toalha aqui o que olha achei a foto daqui né da região não é ali os bagulho de arroz ó olha lá aqui ó nós passamos por eles aqui os bagulho de arroz ó né ó cheio de água lá então é um dono de arroizeiro aqui ó é verdade a casa onde a gente tá e ali embaixo aquela outra casa não tinha ainda é mesmo a entrada ali ó é verdade e a casa lá em cima e não tem aquela casa abaixo de gravar nossa verdade merece uma foto a foto da foto e essa valeu hein Juarez ó casa com tudo dentro made em Juarez e André Júlio casa com tudo dentro um dia não ia achar né Juarez um dia não ia achar mas a gente ia achar eu o Juarez falando de novo machal achou ele achou eu to junto tá no pacote aqui no pacote ali cadê tu deu tudo preso aqui ó da hora Juarez ó vale muito like isso aqui vale a gente voltar aqui vale a gente voltar aqui não é mesmo não vale mesmo a quantos like 500 likes aí a gente volta aqui beleza então belezinha gostou dessa exploração exclusiva essa casa com tudo dentro a casa do japonês vocês viram que o dono aqui na japonês achou muita coisa aqui achou moleque tá então valeu a pena olha lá lindo valeu belezinha belezinha esqueça de escrever curtir compartilhar e bora se morar belezinha E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto